Graça e paz, eu estou rindo porque o meu marido está atrás da câmera falando gracinha para atrapalhar o meu vídeo, mas eu estou muito feliz de estar aqui, dando os parabéns para esse povo lindo que eu amo muito, humida, essa geração forte, uma geração que Deus levantou nesta terra, não para ser mais um, mas para ser um povo com eleição e com marcas poderosas da visitação do Senhor. Parabéns para vocês, que Deus possa os expandir sobre essa terra, que o Brasil possa conhecer este povo do norte ao sul, do leste a oeste. Eu gostaria também de deixar o meu abraço, o meu amor, expor a minha gratidão aos líderes deste lugar, porque não existiria humida se Deus não tivesse encontrado o apóstolo João Neto e o apóstolo Sayonara, esse casal que decidiu renunciar a si mesmo para que uma geração nascesse a partir deles. Muito obrigada, eu sou fruto desse ministério, meu casamento é fruto desse ministério, eu conheço grandes homens e grandes mulheres, fruto desse ministério. Muito obrigada pela generosidade de vocês, muito obrigada por não desistirem de nós. Eu me sinto muito honrada, porque na história do Mida eu faço parte. Quando a Michelle me ligou, nos pedindo um vídeo, nós prontamente queríamos atender, porque é o lugar da nossa trajetória, do nosso início, aonde Deus nos formou, aonde Deus nos chamou, aonde o nosso caráter foi tratado, aonde eu aprendi a ser o que eu sou hoje, a minha formação veio daí, eu sou muito grata a Deus. Meu marido diz que eu vou falando demais, mas eu não posso encerrar esse vídeo sem lembrar de algo. Há 17 anos atrás, nós estávamos entrando nesse templo, ainda com o nome de comunidade Batista Getsemane. Eu imagino, pelas fotos eu já vi a excelência que esse lugar está, muito bonito, com pessoas lidas dentro. Mas há 17 anos atrás, havia uma toalha arrendada, branca, com simples jarro de flores, uma juventude, com um sonho imenso, um chamado grande de Deus, mas sem nenhuma, sem nenhum, não tínhamos sido moldados ainda. Nós invadimos a Sérgio Cardoso cantando, quando Deus está na batalha, ele ganha, ele não falha, entra com você no fogo, ele esfria a fornalha. Fecha a boca dos leões, com 300 de deões, ele vence qualquer guerra. Nós vencemos com a minoria nesse lugar. Deus nos chamou, nos colocou a sua eleição e hoje somos o que somos, um mida. Uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja de referencial e que tem sido bênção e tem sido lugar de refúgio para muitas famílias. Eu agradeço a Deus porque eu, juntamente com boa parte das pessoas que estão sentadas aí, que são os nossos amigos, fazemos parte de uma geração dos improváveis, pessoas que ninguém dava nada, mas que um homem e uma mulher nos cheirou, acreditou em nós e hoje nós somos homens e mulheres de honra sobre essa terra, plantados para fazer a diferença, frutos de uma renúncia, frutos de um amor, de um casal pelo reino e pela obra de Deus. Eu os amo, muita saudade, em breve nós estaremos aí, em nome de Jesus, para festejar 19, 20 e quantos anos mais o Senhor nos der. I love you, I love you, Neto, I love you, Sayonara, beijo!